A gente já tá na hora de falar Isso aqui você não vê Esse jornal de vida louca, mas sou louco consciente Não tô nem manejando, sou o governo simplesmente É muito fácil de sair, tá complicando tudo Eu quero te ajudar e você fecha, eu ajudo O nosso canal é só, mas então campo de batalha Aqui não tem colete, japa não permite falha O que você é super homem, mas nos vamos por abaixo Adora a pecação, eu sou um homem sem trabalho Esse jornal de volta a fundo, isso me dá até ódio Falou do meu sábado, mas sou eu que sou um fódio Falou do nosso sábado, mas não fode Mas é nós que falamos fódio É difícil de falar, eu sou do seu nome Trocado, procurado, pronto, mas o divuco O seu cheiro de culpa, se eu fumo, se desculpo Quem paga a filha reina vai querer gerar consumo É difícil de falar, eu sou do seu nome